Oi, é modi, espero que esteja tudo bem, bem vindos de novo ao canal. No vídeo de hoje estou a experimentar os produtos que recebi da caixa de setembro da Treasure Tress e a fazer um full wash day. Antes de passarmos ao vídeo não te esqueças de subscrever-se ao canal, se não não for subscrito ou subscrita, dá-me um like ou um deslike, avalia o vídeo e deixar um comentário aqui em baixo se gostaste deste tipo de vídeos e se queres ver mais deste tipo de vídeos. Sem mais demórias, vamos ao vídeo. Esta sou eu, o meu belo cabelo por lavar, tipo uma mess, my god. Comecei por lavar o cabelo com o shampoo de gengibre doce, gostei imenso, deixou o meu cabelo limpinho, não foi preciso passar uma segunda vez e só pensar que não tem sulfatos é um plus. Depois passei para a máscara de cacau e manga. O cheiro é absolutamente, imaginem só, muito, muito, muito doce. Tenho que confessar que não é dos meus produtos favoritos de todos os que eu experimentei aqui, mas ainda assim, vale pelo cheiro e por ser uma máscara fortificante que o meu cabelo está a precisar. Depois da máscara é hora de dar ao cabelo um pouco de hidratação extra com o Curl Love e o Curl que eu amei, amei, amei. Esta manteiga hidratante tem uma consistência mais leve, mas ainda assim gostei imenso como ela trabalhou no meu cabelo. Como deixar os fios super macios. Sem dúvida que dos dois esta manteiga é o meu favorito, para além do cheiro absurdamente doce, sem ser enjoativo. E já tem o vídeo aqui no canal a mostrar como faço os twists, por isso é só clicar no i no topo direito do ecrã. Eu adoro um bom twist, mas este twist out foi simplesmente B-Bomb. Gostei imenso desta combinação. Curl Love plus Curl Aid is the way to go. Não, mas agora a sério, gostei imenso. Vejam bem esta definição. Gostei, gostei muito, muito, muito. Have you feeling it? Fim do dia e está na hora de usar o último produto da caixa de Treasure Dress. Antes de dormir tenho que fazer o retwist com este leave-in maravilhoso. O meu produto favorito da caixa toda. Este leave-in de água de coco é sem dúvida hidratação pura. De todas as coisas que eu mais gostei nele, sinceramente a hidratação é o seu ponto alto. Música Hoje é o dia 2 e posso-vos dizer que o meu cabelo continua super, hiper, mega hidratado. Passa-se a mão aqui e o cheiro dos produtos são todos muito docinhos, como disse durante o vídeo. Gostei imenso. Se tiveres mais alguma dúvida ou se quiseres saber mais sobre estes produtos, eu tenho um post no blog sobre isso. Mas deixa aqui em baixo qualquer dúvida que tenhas, se queres mais vídeos sobre este, se queres mais vídeos deste tipo pelo canal, que eu não me importo de fazer, ainda tenho aqui alguns produtos que tenho que experimentar. E é isso, ficamos por aqui. Não te esqueças de subscrever ao canal se ainda não fores subscrito. Passar também lá pelo Instagram que tenho andado a postar mais coisas, mais... um conteúdo assim mais diferente. Avalie o vídeo, deixe um like ou deslike. E isso é mais a acrescentar. Ficamos por aqui. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Peace! Peace!